Pessoal, aproveitando aqui que eu estou indo para o passeio da casa, hoje em dia, na cidade do Rio de Janeiro, nos três, quatro e três. Pessoal, estamos aqui em uma outra cidade de El Salvador. Saí da capital, San Salvador, e vim à cidade de Santa Tecla. Bienvenidos a Santa Tecla. Pois é, eu gosto de visitar outra cidade. E aqui em Santa Tecla, tem uma... Vai ser o único passeio que eu vou fazer aqui, até por questões que vai ter pouco tempo, né, aqui, que é o Passeio de la Carmen, que a gente vai ver restaurantes, tem várias coisas aqui. E aqui está, um dos pontos turísticos mais famosos de El Salvador. Passeio de Carmen, Passeio de Carmen. Eu não sei se vocês lembram que eu fui para Guatemala. Ó, tem até um monumento ali, mas está de noite, né? Fui para Guatemala e tinha uma cidade chamada Cayalá. Pronto. Aqui eles tentam imitar, já percebi que é uma espécie de imitação, só que Cayalá é mais bonito. El Salvador é mais bonito que a Guatemala, mas a segunda cidade, Cayalá, com a Santa Tecla, Cayalá ainda ganha. Cayalá é muito linda, mas aqui também muito bonitinho, ó. Parece um gramado, né? Muito lindinho, né? E tem uma catedral ali. Vamos ver o que tem para oferecer. Olha isso, pessoal. Santa Tecla É o Salvador. Esse é o Palácio Municipal da cidade. Lindo, né? Pessoal, assim como em gramado, aqui tem a catedral de Santa Tecla. Santa Tecla é uma cidade importante aqui de El Salvador. E, assim, todo cheio de câmeras, ó. Olha que linda essa igreja, hein? Agora eles poderiam fazer uma coisa que gramado faz, colocar uns shows, né? Um show de luzes, né? Na igreja ia ficar muito legal também, com música, né? Aqui é a casa do turista. Natural Fashion, né? Loja de roupas. E como eu cheguei já um pouco mais tarde, pessoal, então muitos locais já ficam fechados aqui. Cerados, né? Esse aqui tá fechado. Eles classificam aqui essa zona como totalmente segura, né? Pelo menos essa parte aqui eles consideram totalmente segura, ó. Essa loja tá aberta. Décima, sexta. Sexta, décima, né? Na verdade. E aqui, se for pizza, meu amigo, eu acho que eu vou comer aqui. Mas aqui parece ser um restaurante indiano. Namastê. E aqui é o passeio de La Carme, né? Olha aqui a Praça Francia, né? Linda, né? É uma praça em homenagem à França, né? Pessoal, eu escolhi esse restaurante aqui pra comer, né? Olha o prato ali que eu vi lá fora. Rila Sports. Ele é bem bonito, ó. Os preços em dólar para o terror dos brasileiros. E aí? Ele é begido! Pessoal, chegou meu prato aqui E agora não sei o nome desse prato Eu acho que é Papas Ribas É como se fosse um pão com batata frita E aqui pessoal, é a praça principal da cidade de Santa Tecla É uma praça que tem alguns eventos que eles fazem aqui E as pessoas se reúnem por aqui Pode ver que a cá tem o nome Santa Tecla Tá vendo o nome aqui? Santa Tecla É o Salvador Que bom, Guatemala e El Salvador deu pra eu conhecer duas cidades Nem sempre dá pra gente conhecer mais de uma cidade Por conta de financeiro Por conta de Questão de Locomoção Ó, muito bem policiado Vêm os guardas ali Realmente o cara mudou o país, né? Vou tentar tirar uma foto nessa tela aqui Que tá Muito boa Então tô sentindo assim, muitos países muito seguros Até outras cidades também Tudo muito seguro, muito organizado Pessoal, aqui Tem um restaurantezinho com crepes Aí tem outro aqui, ó Plaza Castelhar É porque o que é que acontece? Falta de tempo também, né? Não deu pra eu vir mais cedo pra cá, né? Acabei vindo um pouco tarde, ó Aqui tem uns negócios bonitos também, né? Tem uma fonte ali Então a cidade, ela é bem grande, né? Aqui, por exemplo, tem estacionamento Então ela é bem grande E é uma cidade considerada segura Ó, aqui são mariscos e assados Mariscos e assados, né? E aqui é a minha cara, né? Final do dia Já tô morto aqui, ó Com a água levando pro hotel Depois desse dia de mochilão Então, eu fiz de manhã e de tarde San Salvador A capital de El Salvador E a noite aqui Final de tarde pra de noite Fiz Santa Tecla Deu pra fazer no mesmo dia Amanhã Vou explorar mais San Salvador A capital Bancos alquenho de los trabajadores São os registros aqui com a lua Ao fundo, né? Enri Alcá de Santa Tecla Madre Clara Quiroz Terceira Avenida Norte Concale Oriente Daqui eu vou pedir o Uber Pra O meu hotel Vocês vão ficar com os últimos registros Da cidade de Santa Tecla Em El Salvador Uma nova Santa Tecla Tudo aqui é novo Em El Salvador Com a entrada desse presidente Tudo eles estão revitalizando Pessoal, eu não vou mais ali Porque eu já tô cansado Mas ali ainda tem mais danceteria Mais coisa Pra cá também tem mais coisa Então, enfim Tá feito o registro de Santa Tecla Se eu soubesse que era uma cidade tão bonita E Cai Alá também na Guatemala Eu teria dormido um dia em Cai Alá E um dia aqui em Santa Tecla Ela lembra um pouquinho Cidade do interior Aquela coisa É mais de interior, né? Mas é uma cidade muito bonita Engraçado que eu não sabia que era uma cidade Eu achava que era um bairro, né? E é isso, pessoal Tô morto aqui Cansado Mas vou pedir o Todo descabelado aí, né? Por conta do vento Aqui tem um vulcão, né? Então esses Muitos desses locais que eu vou Tem subidas Tem locais que você tem que Pega muito vento, né? Então no final do dia Você tá destruído completamente, né? Mas é isso Santa Tecla Me surpreendeu como todo É o Salvador Então quem quiser acompanhar também No canal Paraibano Pelo Mundo Lembrando que eu tô trabalhando normal Só mandar um zap 839-9603-3182 Tchau, tchau Tchau, tchau